Ó, vem um trilheiro montado no alazão aí. Como é que é o nome dele, Fernanda? Não tem nome, hein. Ó, não tem nome? Bota dedinho, velho. Ah! Tá bonito, ó. Tá bonito aí, hein, Lucas? É um marrom, né? Hein, Lucas? Aí, rá! Como é que tu fazia quando eu era pequeno? Ih, rá! Ih, rá! Vai lá, Lucas. Dá uma volta aí pra te filmar, né? Segura bem na frente, né? Segura, é, prende bem, Lucas. Deixa ele solto, não. Agora solta. Firma o corpo. O cavalo faz o balanço que ele quer com o Lucas. Aí, vem o Diógenes aí, ó. Ô, Luíde, dá um joinha, hein, Luíde. Pô, mas nem olha pra cá. Alô! Ih, não, Diógenes, não. Não é? Sei que fosse o Diógenes. O que que você tá achando, Luíde? Tá fácil? É dia a dia. E aí, Lucas? Tá bom? Vai ali, vai ali na frente lá. Pode bater nele. Não tem piano, não. Se você bater... Eu tô esperando o bicho. Se você bater pra aqui, não vai tá fazendo coacinha, hein? Dirige aí, Lucas. Não quer dirigir? Vai parar de chover. Saudações, amigos, queridos do coração. Estamos aqui em Teba, Leopoldino, Minas Gerais. Lucas Leite e o Luíde Moraes, né? Mo... Montes. Hã? Luíde Montes. Ele é fera no futebol e hoje ele tá se tornando um craque na motinha aqui. O Lucas agora vai mostrar pra ele como anda em segunda marcha. Ele agora vai botar a primeira, segunda e vai fazer esse contorno todo usando a segunda marcha direto. Não vai reduzir, tá? Vai botar a segunda marcha só uma vez e vai andar de segunda pra ele ver como é que é diferente o equilíbrio. Presta atenção. Vem andando comigo aqui, Luíde. Olha lá, o Lucas vai arrancar e ele tá em ponto morto. Mostra que tá em ponto morto. Agora já botou primeiro, ó. Tá em ponto morto. Tá? De novo, que eu tava... Acelera lá. Ela não anda. Tá. Botou pra baixo, olha lá, Luíde, ó. Aí vai. Vai até o tempo que você acha que vai entrar a segunda marcha, ó. Olha pro pé dele, ó. Vai. Manobra. Ó, tá de segunda, ó. O mesmo treino que você fez de primeira, você vai fazer de segunda. Não manobra nesse barro liso aí não, hein. Luíde não vai lá naquele lá não, tá? Sempre que o barro estiver liso... Por que ele consegue levantar? Ele tá de bota. De tênis também, ele também tem dificuldade. Porque esse câmbio dessa moto é muito duro. Falou? Vamos botar pra filmar a tua câmera. Entendeu, Luíde? Tá com dúvida? Entendi, entendi. Entrega a moto pra ele em ponto morto. É isso aí, meus amigos. Não sei quem ganhou uma motinha de Natal, quem ganhou uma motinha no dia a dia aí, fora do Natal. Segundo! Isso aí, já botou segunda. Mas, parabéns pra você ganhou uma motinha. Os treinos são esses, não devem ser diferentes. Ou seja, cada pai ou cada instrutor vai ensinar de um jeito. Eu prefiro sempre a segurança em primeiro lugar, tá? A gente não faz nenhum vídeo pra ficar ganhando visualização, pra botar uma criança dessa pra cair, pra sofrer um acidente. Porque isso aí cai, machuca, até mata. Então a gente tem que fazer um treino sério. Parou, parou, manobra aqui, ó. Isso, isso. Ah, não, aí é o equilíbrio dele. Tá de segunda marcha. Vai embora. Como eles são levinhos e a moto tem 100 cilindradas... Deixa eu limpar a lente aqui um instantinho. Nós estamos na chuva. Como a moto tem 100 cilindradas, vai carregar de segunda, talvez até de terceira carrega, né? Lucas. Mas, pra fazer um treino completo, a gente precisa reduzir também. Aprender a reduzir. Isso aí vai ser o alvo do nosso próximo vídeo.